Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para a última aula da semana, a aula do dia 27 do mês 11 de 2020, sexta-feira. Vamos pegar então o livro didático poriedro, abrir lá na página 132 e colocar a data de hoje, 27 do 11 de 2020. O que pode acontecer quando chove muito? E aí, o que vocês acham que pode acontecer quando chove muito, hein? Observem a imagem a seguir e desenhem como era esse cenário antes da chuva. Então, olha lá. Aqui, ó, tá o site para a mamãe e o papai colocar a musiquinha para vocês irem escutando, irem vendo e depois vocês irão desenhar. Depois pode colocar novamente enquanto vocês escutam a musiquinha, vocês vão desenhando aí. Tá vendo, ó? Aqui a chuva, ó. O que pode acontecer quando chove muito? Vamos ver? Olha lá. Um dos problemas urbanos mais dramáticos na vida de muitas pessoas que habitam as cidades é a ocorrência de enchentes que provocam estragos que envolvem perdas e perdas materiais, em alguns casos até de vidas. Por isso, é importante entender e entendermos esse problema para descobrimos as melhores maneiras de evitá-los. Então, olha lá. Aqui é Rio Preto. Tá vendo a nossa avenida aí, Alberto Andaló? E quando chove, olha lá. Quando chove muito forte, olha o que acontece. E quando chove assim, será que a gente pode ficar aqui no meio? A gente pode tentar atravessar, passar com o carro, passar a pé, de bicicleta ou de moto. O que vocês acham? Não, né? E, ó, é por isso que a gente não pode jogar lixo na rua. Por quê? Porque entope os bueiros e aí, ó, acontecem essas enchentes. Então, quando chove é muito forte, a gente não pode ficar passeando pelas ruas, né? Temos que tomar cuidado, porque pode ter muitos lugares que alagam, ó, que viram essas enchentes, tá vendo? E é muito perigoso. As enchentes e inundações são muitas vezes causadas pelas cheias de um rio, fazendo com que as suas águas elevem-se acima do normal em tempos de chuvas fortes. Assim, suas águas acabam invadindo o espaço de moradia de muitas pessoas, além de ruas e empreendimentos comerciais. As causas da enchentes estão relacionadas com fatores naturais e também com ações humanas, ou até mesmo pela combinação desses dois fatores. Então, olha lá, o rio, ó, olha o jeito que ele tá. E aí, quando chove muito, 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 olha o jeito que ele fica. Ele fica mais forte, mais cheio, né? E é onde pode acontecer também as alagações aí, né? As enchentes e também com os lixos que a Tiotá falou, que não pode ser jogado na rua, né? Tem que ser jogado no lixo. Outra causa para as enchentes é a ocorrência de uma quantidade não comum de chuvas, que podem manifestar-se em níveis muito acima do previsto pelos meteorologistas. Isso pode acontecer por causa de um problema na atmosfera, por causa do aquecimento global ou de uma catástrofe climática natural. Então, olha lá, aqui a previsão do tempo, tá vendo? A moça falando sobre a previsão do tempo. Olha lá, quando chove, quando não chove, quando chove muito, né? Olha quantas coisas podem acontecer aí, né? Aí, por isso que a gente tem que ajudar a cuidar do nosso meio ambiente, do nosso planeta, fazermos a nossa parte. Mas as causas mais comuns das enchentes nas cidades estão relacionadas com os efeitos nocivos de algumas práticas humanas sobre o meio ambiente. A primeira delas é a poluição excessiva, que entope aí bueiros e galerias construídas para reter e impedir o acúmulo de águas das chuvas nas ruas. Essa poluição também aumenta o volume dos rios e faz com que eles inundem uma área maior do que o normal. Olha lá o que a Tia Tata falou. Então, tem que jogar sempre o lixo no lixo. Não podemos jogar lixo na rua, né? Em qualquer lugar. Olha lá. Olha como tá a rua. Tá certo isso nessa imagem? Nós podemos jogar essa quantidade de lixo na rua? Não, né? Nós temos que jogar lixo no lixo. Olha lá os bueiros. Todos entupidos, ó, cheio de lixo. Por isso que quando chove, na maioria das vezes chove muito forte, alagam aí as avenidas, as ruas, né? E é muito perigoso. Temos que tomar muito cuidado. E aprendermos a jogar todo esse lixo, ó, no lixo. A cuidar melhor do nosso planeta, do meio ambiente, né? Vamos pesquisar se a chuva já provocou algum alagamento em nossa cidade? Já, né? Olha lá. Chuva forte causa transtornos em Rio Preto. Olha lá. A chuva foi tão forte que caiu uma árvore em cima de um carro. Olha o perigo. Temos que tomar muito cuidado. Porque, ó, pode alagar casas, pode alagar restaurantes, bares, lojas. E tem pessoas dentro das casas, desses lugares, né? E as pessoas também podem aí não sobreviver, né? Então, temos que tomar muito cuidado. A chuva que atingiu São José do Rio Preto no fim da tarde deste sábado causou diversos transtornos na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiro, foram registrados quedas de árvore. A lona de um estacionamento de um prédio rasgou e ruas ficaram alagadas. Então, olha lá. O que pode causar aí uma tempestade, uma chuva muito forte? Olha lá. Moradores do bairro Jardim América registraram chuva de granizo que atingiu o local. Já no Jardim Santa Rosa, a lona do estacionamento de um prédio foi rasgada por conta do forte vento. Olha lá. O temporal. Aqui tá o link pra vocês acessarem. Então, pede pra mamãe acessar o link aí e passar o vídeo pra vocês verem. Olha lá, na Badiba City, na Andaló. Aqui é na rodoviária, tá vendo? Olha lá como tá. Olha o perigo dessa moto, dos carros. E aí, o que é que acontece? Alaga tão rápido que às vezes não dá tempo desses carros saírem. Então, quando começar a chover muito forte, procurar não ficar nas avenidas, não ficar dentro dos carros, né? Parar aí, ir pra casa ou ir pra casa de alguém se a casa estiver muito longe. Se tiver um risco de alagamento. Tá vendo? Olha esse moço atravessando. Também não podemos fazer isso que ele está fazendo. Atravessar. Porque, de repente, a água tá muito forte e leva você embora. E aí, você não consegue sobreviver à enchente aí, né? Que a água é muito forte. Olha lá. Depois, ó, que a chuva foi passando, olha como ficou. Tudo destruído. Olha que dó. Olha lá. Fez até um buraco, ó. Olha o tamanho desse buraco. Olha o carro. Tá vendo por que não podemos ficar dentro do carro? Porque a água leva o carro embora. Portanto, uma forma de combater e evitar as enchentes é viver em uma harmonia com a natureza. Isso significa não poluir as cidades, dar um destino correto ao lixo e diminuir o corte da vegetação que protege os cursos d'água. Além disso, é importante que se realizem ações de planejamento urbano, principalmente em bairros e regiões que se localizam nas proximidades de rios. Então, temos que cuidar, ó, muito bem da nossa natureza, né? Jogando do nosso planeta, jogando lixo no lixo, plantando árvores e cortando, né? Se necessário, aparando essas árvores, vamos dizer assim, né? Bom, então, agora, ó, enquanto vocês desenham, vocês vão escutar essa música. Chuva, chuvisca, chuvadara. Chuvarada, perdão. Vão desenhar aí. Como seria esse cenário aqui, ó, tá vendo? Essa casa, ela está alagada, não está? Então, como seria ela sem essa água? Então, vocês irão desenhar aqui. Bem caprichado, hein? Lá na página 133, vocês irão colocar a data de hoje, 27 de 11 de 2020. As enchentes ocorrem devido a diferentes problemas. Um deles é o descarte errado do lixo, que faz com que a sujeira se acumule na água e acaba entupindo os bueiros da cidade. Vamos escrever uma carta para a prefeitura da nossa cidade para falar sobre isso? Então, olha lá, isso aqui é uma tarefa para vocês, tá? Vocês irão fazer aí com o papai, com a mamãe. E aqui, ó, eu coloquei como é uma carta. Então, vocês irão começar dessa maneira, tá? Olha lá, carta ao prefeito de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, 27 de novembro de 2020. Senhor prefeito Edinho Araújo, sou aluno do colégio vencer do nível Jardim 2, gostaria de... E aí? Aí vocês vão dar continuidade a essa carta, que vocês vão escrever aqui, ó. Vai pedir para o papai e para a mamãe escrever essa carta aqui. Só que eles vão escrever o que vocês falarem, combinado? Depois, ó, atenciosamente o nome do aluno. Aqui, perdão, ó, que saiu um M, tá? Não tem esse M, é um N. Então, vocês vão continuar essa carta. O que que pede? Olha lá, é sobre as enchentes. Então, um deles é o descarte errado do lixo, que faz com que a sujeita se acumule na água e acabe entupindo os bueiros da cidade. Vamos escrever uma carta para a prefeitura da nossa cidade para falar sobre isso. Então, vocês vão falar aí sobre a enchente. O que que a gente pode fazer para evitar essas enchentes, né? Como nós vimos lá nos outros vídeos, no outro slide que a tia Tata falou, o que que a gente pode fazer para prevenir essas enchentes, né? Então, dão continuidade a essa carta aí e o papai e a mamãe vai escrever aqui nesse quadrado. Combinado? O que vocês falarem. Depois, lá na página 135, vocês irão colocar a data de hoje, 27 do 11 de 2020. Gente, observem a imagem a seguir e pensem em uma pergunta para fazer a um colega sobre ela. Depois, será a sua vez de responder o problema feito por ele. Então, vocês vão olhar essa imagem e vocês vão fazer uma pergunta, ó, para a família de vocês. Então, para o papai, para a mamãe, depois a mamãe vai fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão responder e a mamãe também irá responder. Tá bom? Então, olhem a imagem e façam uma pergunta relacionada à imagem para o seu filho e seu filho para você. Depois, ó, vocês... Pode ser quantas perguntas vocês quiserem, combinado? Para quantas pessoas vocês quiserem também. E depois, ó, registre a seguir a quantidade de perguntas que foram feitas. Aqui nesse quadradinho, vocês vão registrar. Foi uma, foi duas, foram três, quatro, cinco. E aí, quantas perguntas foram? Então, vocês irão escrever a quantidade aqui, o número aqui. Tá bom? Depois, lá na página 136, ó, vocês irão colocar a data de hoje, 27 do 11 de 2020. Acompanhe a leitura deste texto. Se começa a chover, logo preciso me proteger. Mamãe grita. Pega a sombrinha! Não vai esquecer. E não é que já tinha me esquecido? Se chove, eu não posso me molhar, pois um resfriado eu não quero pegar. Então, para sair, eu me preparo. Capa, bota, sombrinha, tiro logo tudo do armário. Então, olha lá, nós vamos circular três palavrinhas. A primeira tá na nona linha, ó, no número 9, na linha 9. E começa com C e termina com A. É a palavrinha capa. Depois, também lá na linha 9, ó, bota, começa com B e termina com A. Depois, a terceira, também na linha 9, que é sombrinha. Começa com S e termina com A. Então, vocês vão contar as linhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Procurar as palavrinhas e circular no texto. Depois, circule os objetos usados pelas personagens do texto para se proteger da chuva. Quais foram os objetos que ela falou aí no texto? Ela falou do guarda-chuva? Da sombrinha? Sim. Então, circula. Ela falou de bola? Não. De bota? Sim. E? Capa de chuva? Também. Então, circulem, ó, uma, duas, três. Quantos objetos você circulou? Três. Então, aqui dentro, vocês vão colocar três. O número três. Depois, lá na página 137, vocês irão colocar a data de hoje. 27 de 11 de 2020. Que roupas você deve vestir em um dia de chupa? Use os adesivos do seu material complementar para vestir estes personagens. Então, lá no final do livro de vocês, ó, na página 211, vai estar as figuras, as imagens aí. Do que nós devemos vestir em um dia de chuva. Então, vocês vão descolar e colar na menininha e no menininho. Então, prestem atenção para ver qual é da menina, qual é do menino, que parte vem primeiro, que parte vem depois. Combinado? E, por último, ó, a tarefa. Lá no final do livro, na página 207. Observem a imagem a seguir. Então, olha lá, observem essa imagem. O que está acontecendo? O que tem nessa imagem? O que vocês estão vendo? Quantos guarda-chuvas conseguimos contar nessa imagem? Então, vocês vão contar os guarda-chuvas. E vão escrever a quantidade aqui dentro desse quadradinho. Combinado? Bom, crianças, por hoje é só. Ótimos estudos e até a próxima. Bom final de semana. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.